Para viva malta! Cá estamos então para mais um vídeo da coleção virtual da Liga dos Campeões 2015-2016 portanto publicada pela Topps, esperemos que não demore muito tempo até sair por cá a coleção real já está disponível em alguns países nomeadamente Itália Sérvia, Hungria Polónia também, acho que já lá anda portanto não deverá demorar muito até chegar por cá e não deverá ser muito diferente daquilo que vimos aqui nesta coleção virtual portanto como prometido no último vídeo tenho aqui já o suficiente para mandar vir aqui 3 saquetas de ouro, primeiro tudo já tenho aqui uma saqueta pronta, grátis, uma saqueta normal esperemos nós que venha, possa vir com um cromo raro, como vem nas saquetas de prata ou até muito raro já tive a sorte de receber 2 muito raros numa saqueta à venas portanto vamos então aqui abrir a primeira saqueta e obtivemos então nada de raros nem muito raros tudo normal mas 3 cromos diferentes que eu ainda não tenho o Sebastian Jung o Ramires do Chelsea e o Hector Moreno do PSV depois como repetidos tenho aqui o Azeiteiro Osvaldo e o Álvaro Negredo do Valencia portanto vamos agora passar aqui a colagem automática portanto primeiro Wolfsburg depois aqui o Ramires do Chelsea e por fim o Moreno como Player to Watch e agora vamos aqui passar rapidamente também como é óbvio às saquetas de ouro já tenho o suficiente vamos aqui abri-las vamos começar já com a primeira obtiver as saquetas de ouro o RAR vamos aqui à primeira o cromo especial será então o Sofiane Feguli isto deve ser o star player naquelas páginas de introdução de cada grupo portanto o porreiro tudo diferente o Álvaro Morata o equipamento do Bayern o Bellerin do Arsenal e o Ruben Neves do Porto grandes cromos sim senhor gostei muito desta saqueta portanto vamos passar aqui à colagem cá está o star player do Valencia Feguli o Morata que dá mais 10 moedinhas mais 10 moedinhas com o equipamento do Bayern o Bellerin e por fim o Puto Maravilha Ruben Neves vamos então aqui à segunda saqueta desta vez traz o emblema o emblema do Atlético Madrid e novamente sem qualquer repetido estou a gostar bastante destas saquetas portanto emblema do Atlético o Branco Elites supõe que seja do Guente Mandzukic das Juventus o Mangalá velho conhecido do Porto agora no City e para terminar o equipamento do Bat Borizola ou do Maccabi Haifa até que eu já não sei e já me vemos portanto estou começando aqui então pelo raro muito raro aliás emblema do Atlético agora o Elites o Mandzukic das Juventus o Mangalá do City e para terminar é do Maccabi exatamente portanto o equipamento do Maccabi e vamos a última saqueta que traz o Rosenborg Rosenberg estou sempre a confundir estes dois Rosenberg jogador Rosenborg equipa tenho que fixar isto portanto desta vez já vieram 3 repetidos claro estava a achar muita fruta portanto os únicos que não tenho é o Marcos Rosenberg e o Amit Outing Top do Galatasaray repetidos Kovarov Kovarov Vermalen do Barcelona e por fim a parte esquerda do estádio Giuseppe Meazza que é onde será a final desta Liga dos Campeões andamos aqui a passar para a colagem cá está mais 100 moedas Outing Top e pronto foi tudo podem ver que apesar de só ter ficado com cerca de 50 moedas já nem reparei bem no entanto já consegui aqui mais 400 isto portanto vocês gastam 1400 mas conseguem logo recuperar pelo menos aí umas 300 e tal não é pelo menos isso com alguma sorte até recuperam mais mas pronto também tenho aqui uma troca já agora vou ver o Ser Mar está-me a propor este autoquanto por este quer dizer posso ver aqui pelo símbolo que este auto já tenho aliás eu já o tenho uma vez obviamente não posso aceitar não é também enviar um cromo que eu já tenho não amigo lamento poderia até ajudar mas também ainda por cima já o tenho repetido quer dizer ficava com duas vezes repetido não pode ser o mais que eu possa ajudar e não me importe nadinha não faz mal de nenhum mas há que também ter quer dizer eu deve ter repetidos que eu não tenha digo eu não tiver olha tento arranjar enfim isto quer dar quer receber também tem que dar não é há pessoal que às vezes mas pronto continuando então já está tudo vamos então fazer aqui um rápido ver aqui rapidamente como é que está a minha caderneta portanto equipamentos isto não está muito diferente desde a última vez que eu mostrei temos aqui o Rodrigues acho que não o tinham visto depois aqui do Shakhtar depois temos aqui o Rosenberg que saiu agora o Key Player depois aqui não tem muito aqui PSV depois Manchester CSKA aqui o Wolfsburg o equipamento alternativo do Benfica ainda não tinha misturado é verdade já o tenho aqui depois aqui o Benfica cá está o Atlético Madrid que é o logotipo que me saiu agora o Gabata Sarai o logotipo que me tinha saído nas outras saquetas do ouro isso eu lembro depois aqui o Ashtana aqui o Manzuki que saiu agora e o Morata assim não enche dois agora aqui do Barcelona desculpem Neymar que é que está-me forte de sair não há nada do resto a ver se me lembro aqui de mais qualquer coisinha de jeito mas não vim aqui o Brahim já tinha misturado equipamento do Porto também portanto aqui do Chelsea que é que me saiu o Moramires lá está o Azeiteiro Osvaldo que o tenho repetido Cuba Neves que saiu agora também e por fim o último grupo Zenit Neto depois e pronto depois temos aqui cá está tinha esta parte repetida faltava-me esta dava jeito depois tem aqui já alguns players do Watch o De Gea o Moreno o Verratti o Sal Arnoglu não sei como é que ele se chama e o Vitzel depois aqui os posters ainda está um bocado vazio depois cá temos aqui tenho aqui já o completo a equipa do Barcelona que ganhou o ano passado e ainda faltam estes dois deverão ser especiais não sei e pronto foi isto portanto espero que tenham gostado foi mais aqui uma repetição daquilo que eu já tinha mostrado das três chaquetas de ouro desta vez com mais uma normal também para para engrandecer mais um bocadinho isto e portanto espero na mesma que tenham gostado continuem a acompanhar os vídeos já sabem subscrevam façam gosto partilhem com os vossos amigos enfim tudo o que faça crescer este canal eu agradeço portanto até ao próximo dia e fiquem bem tá tchau